Fala galera, tranquilo? Mano, vou gravar um vídeo aqui hoje Mostrando aqui como que eu faço pra lavar minha van Porque tá muito sujo, cara Olha a situação que tá essa daqui O tempo tava meio chuvoso Aí... Suja muito, né? Aí ela tá bem suja mesmo Bem... Bem podre Não sei se na filmagem fica... Dá pra ver legal, né? Mas as partes piores são essas aqui Tá muito ruim A roda tá... Tá muito suja também Tá podre, tá podre Agora o pior de tudo é essa mala aqui, cara Que já tem um bom tempo que eu não dou nem uma varrida aqui E aí tá horrível de sujeira esse daqui Vou ter que dar uma geral aqui também Tem uma vantagem boa, né? De ser grande Caber bastante coisa aqui Mas também em questão de sujeira, mano É muito ruim Então acompanha o vídeo aí Que eu vou mostrar aí como que eu faço pra lavar esse carro Que é muito grande, mano Beleza? E aí O que é isso? 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 O que é isso?